Agito Londres Produções Manda giro pelo mundo www.aninhagitolondres.com.br www.aninhagitolondres.com.br Saia dessa paranoia de dizer que tenho outra Porque assim você vai ficar louca É uma barra do ciúme possessivo Nunca põe fé naquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol, com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou Ciumenta, para de ser doce, ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Saia dessa paranoia de dizer que tenho outra Porque assim você vai ficar louca É uma barra do ciúme possessivo Nunca põe fé naquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol, com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou Ciumenta, para de ser doce, ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já nem sei o que fazer Ciumenta, para de ser doce, ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta, para de ser doce, ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta Oi, senhora menor de papianos, gosto muito, gostamos de ouvir vocês Adoro, por muito, muito, um beijo Beijão para vocês Estamos felizes por estar em Uruguai Primeira vez em Uruguai e eu falo que beijam várias Super felizes Ciumenta, para de ser doce, ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Beijo, 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 tchau